O Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas utiliza recipientes originalmente destinados ao café solúvel para armazenar o leite doado por mães que desejam amamentar crianças cujas mães não têm essa possibilidade. No entanto, os frascos adequados para essa finalidade estão se tornando escassos. Assim, a população é convidada a contribuir por meio de doações, que podem ser entregues diretamente no Banco de Leite, situado na rua Silvio Vidal, número 175, ou os interessados podem entrar em contato com a equipe pelo telefone 3220-3509. Com a parceria do Rotary, a parceria de toda a equipe do hospital, todas as doadoras que fazem parte do banco, estão fazendo essa campanha para a doação de frascos, que a gente precisa muito desses frascos aqui no Banco de Leite para realizar a pasteurização. Então, a gente recebe o leite da doadora e precisamos usar 30 frascos para realizar a pasteurização. Recomenda-se que as doações consistam principalmente em frascos menores. Embora frascos maiores também possam ser aceitos, é importante ressaltar que estes não podem ser colocados na máquina de pasteurização. Dentro da nossa máquina, a gente não usa eles, né? Então, eles ficam em estoque para serem doados para as pacientes fazerem a coleta e trazerem até o Banco de Leite o leite que foi coletado. Então, o ideal é que seja de tamanho menor, né? Que comporte até 350 ml de leite para fazer a pasteurização. A gente usa 30 frascos de 350 ml dentro da máquina para cada pasteurização. Então, a gente faz em torno de duas pasteurizações por semana. Então, esse número de frascos é bem grande, né? Então, a gente precisa rodar esses frascos e a gente tem um número de leite que a gente guarda em estoque também. Então, a gente precisa cada vez mais de doações de frascos desse tamanho. A amamentação pode contribuir para a redução de até 13% na mortalidade infantil por causas evitáveis. Assim, a equipe faz um apelo especial às mães para que considerem a doação de leite. É super importante o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, né? Complementado até os dois anos ou mais. E toda a mãe que tiver vontade de doar o leite, ela pode vir até o banco, né? Desde que ela esteja amamentando o seu filho também. Então, é super importante essa informação, que ela esteja amamentando o seu filho para poder ser uma doadora.